A Mega Hit apresenta o álbum de dança do ano Anual Dance Mix O disco que tem tudo Os maiores hits das pistas de dança pela primeira vez reunidos num disco duplo Anual Dance Mix Anual Dance Mix Mixed Live Massive Drum Anual Dance Mix Isto é Mega Swedish House Mafia David Guetta Alvin Harris Florence and the Machine Will I Up If you love it like I love it And you feel what I feel inside Feel what I feel Can you speak Não vais querer perder o melhor disco de dança do ano Anual Dance Mix Avenda Vivis Cusco Avenda Vivis Cusco